Fala seus doideira, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Então, nesse vídeo do card que está aparecendo aí agora, eu falo muitas coisas sobre o Brasil, inclusive uma coisa muito legal, que é sobre a tecnologia alienígena brasileira. Eu não falo sobre a tecnologia alienígena brasileira, eu falo que existe a tecnologia alienígena brasileira. E hoje esse vídeo aqui é sobre o que eu vou falar, a tecnologia alienígena brasileira. Então não adianta você pegar e pular o vídeo, achando que lá no final vai ter a resposta mágica, ou que terão várias imagens no vídeo, tal, isso aqui, papapá, 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 pra você já sair no lucro, mas não é assim, irmão. Se você quiser saber a resposta, você vai ter que ficar aí assistindo cada segundo desse vídeo. Então vamos direto para o vídeo sem enrolação. Vocês se lembram do caso do E.T. de Varginha? Pois é, antes desse caso de Varginha, nós tivemos a Operação Prato, que ocorreu na região norte do Brasil, envolvendo os estados do Acre, Rondônia, Amapá, Pará, que foi monitorado pela Força Aérea Brasileira e também pelo Exército Brasileiro e também pelo SNI, que era o Serviço Nacional de Inteligência. Brasileiro que foi trocado depois por ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Particularmente, eu prefiro o SNI, a sigla é mais legal. Bom, foi a partir daí que começou no Brasil as investigações sobre objetos voadores não identificados, a partir da Operação Prato, que aconteceu no norte do Brasil. Agora eu vou contar pra vocês uma história muito particular que teve a ver comigo. Tá vendo essa fotografia aí? Essa fotografia é de um OVNI, um objeto voador não identificado, clicada por um fotógrafo na cidade de São Paulo, e eu estava presente quando isso aconteceu. Porque foi eu que identifiquei esse objeto voador não identificado, meu pai estava do meu lado e o fotógrafo do lado do meu pai, e eu falei para o meu pai, o que é aquilo, pai? E ele olhou e falou, nossa, eu não sei o que é aquilo. Aí o fotógrafo disse, eu vou tirar uma foto. E tirou a foto e é essa foto aí. E a partir de então, foi que eu comecei a ter muito interesse por ufologia e hoje eu sou um ufólogo amador e posso trazer pra você uma coisa muito legal que a tecnologia alienígena brasileira e por que países como Estados Unidos, França, Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Portugal, Espanha e outros estão interessados em internacionalizar a Amazônia. Porque a nossa real tecnologia alienígena está escondida nas entranhas da nossa mata amazônica. E conquistando a Amazônia, é claro que esses caras terão acesso a essa tecnologia que é justamente o que eles procuram. Eles não querem saber de minério, de biologia, de mata, de nada. O que eles querem saber é da cidade de Ratanabá. Mas antes de falarmos de Ratanabá, vamos falar do E.T. de Varginha. Então, pra quem se lembra do caso do E.T. de Varginha, foi uma nave espacial que caiu na cidade de Varginha, em Minas Gerais, no terreno baldio. E o condutor da nave, que era um cara que não era desse planeta aqui, saiu da nave e foi capturado. E essa é uma das biotecnologias alienígenas que nós temos. Porque o que foi feito com a nave, não se tem notícia. Mas um cara do Exército Brasileiro, depois desapareceu, revelou para um youtuber da época em que teve essa queda dessa nave espacial, lá em Varginha, ele revelou as documentações dos estudos que foram feitos com essa espécie alienígena, que era o condutor da tal nave. Então, esse E.T., vamos chamá-lo de E.T., porque ele era realmente um E.T., estava na cidade de Betim. Mas como ele transmitia sinais para a atmosfera e atraía mais naves para aquela localização, ele foi transferido para um bunker secreto do Exército, que ninguém sabe onde que é. Esse youtuber foi lá e filmou o tal E.T., denominado de Juca, como vocês podem ver nesse vídeo que está aí. Então, esse alien que vocês estão vendo aí agora é um alien, mas dentro dele tem um outro alien que comanda esse alien maior que está aí que vocês estão vendo. Vale lembrar que o canal que gravou esse vídeo, junto com esse coronel do Exército, foi deletado do YouTube e o youtuber simplesmente também desapareceu. Mas, por sorte, alguém baixou o vídeo, reproduziu em outro canal e ele está aí na internet para ser visto. Aliás, se você já passou em frente a esse local, deixa aí para a gente o endereço para a gente ficar sabendo onde que está o tal E.T., Juca. Então, o Brasil detém, sim, a biotecnologia alienígena, cara. Como detém também a tecnologia alienígena dessa nave que caiu lá em Varginha, como também de algumas coisas da Operação Prato da região norte do Brasil e também algumas coisas da região sul do Brasil, porque também andaram acontecendo coisas por lá. Mas isso fica para o próximo vídeo. Agora, isso tudo não é nada comparado a Ratanabá, que como eu falei, é uma cidade escondida nas entranhas da floresta amazônica. Essa cidade, ela é objeto de desejo dos outros países do mundo, cara. Porque ela tem uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada, que quem colocar a mão nessa tecnologia, com certeza vai dominar o mundo, cara. Porque não tem nenhuma outra arma mais poderosa do que a arma de Ratanabá que está no Brasil e que pertence a nós, brasileiros. E que nem o governo brasileiro tem conhecimento profundo e aprofundado dessa cidade de Ratanabá. Aí você pode estar pensando, né? Pô, mas se nem o governo sabe, como é que você sabe? Você já esteve lá? Não, eu não estive lá. Mas o Randir Fernandes de Oliveira, apelidado de UFO, que é o cara que transforma açúcar em ouro, já esteve em Ratanabá. Ele e a sua equipe do Projeto Dakila fizeram várias pesquisas em Ratanabá e descobriram coisas impressionantes, como, por exemplo, os habitantes de Ratanabá eram os Muril. Muril foi a primeira civilização que habitou o planeta Terra. E era uma civilização vinda do espaço. E esses caras não tinham um corpo físico assim como o nosso. Eles eram muito mais avançados e tinham um corpo mais perto do corpo energético. E as ferramentas que eles usaram para construir Ratanabá, todas as outras cidades que existem no mundo, como, por exemplo, o Egito, a cidade dos Maias, Machu Picchu, a cidade dos Incas, a própria cidade da Índia, as pirâmides que tem na China, as pirâmides que tem no México, até as pirâmides que tem no Amazonas, foram os Ratanabá que construíram. Tudo isso usando tecnologia da água, porque eles tinham tecnologia para manipular a água e fazer cortes nas pedras. Eles usavam também a energia condensada, que é o chamado laser. Usavam também frequência sonora para levitar as pedras. Olha que legal! E também usavam a energia escalar. Cara, pra você não saber o que é energia escalar, eu também não sabia o que era energia escalar. Então eu vou ler aqui o que é energia escalar, tá? Energia escalar é energia não linear e não hertziana, quer dizer, medida em hertz, né? Que possui capacidade para transportar informações, formar escudos protetores e não perder potência com o passar do tempo ou distâncias. É uma forma de energia estática formada quando duas frequências semelhantes, provenientes de sentidos opostos, se encontram e se anulam mutuamente, gerando uma forma de energia estacionária, a energia escalar. E lá em Ratanabá, cara, essa equipe do Urandir Fernandes de Oliveira do projeto Dakila descobriu galerias subterrâneas, é óbvio. Tem centenas de milhares de quilômetros que ligam todos os continentes, cara. Todos partindo de Ratanabá por baixo da terra. E como que essas galerias foram construídas? Segundo os estudos dessa equipe aí do Dakila, essas galerias foram construídas por uma civilização chamada índios morcegos, que eram índios que tinham asas de morcegos nas costas, mano. Eu sei que você está achando isso loucura, velho, mas aqui é um canal pra gente doida, então a gente vai fazer o quê, não é? Pô, e como que era a aparência desses murios, cara? Eles eram altos, bonitos, tipo eu, assim, cabelos brancos e albinos. Tanto é que no sul da Amazônia existe a tribo dos índios albinos, que, segundo alguns estudiosos, esses índios albinos são descendentes dos murios, que foram embora do planeta Terra, deixando aqui pra gente tudo que nós conhecemos hoje. E isso aconteceu há mais ou menos 400 milhões de anos, cara. Então, e as galerias, elas foram construídas por ajudantes dos murios, que eram os índios morcegos, que eram índios que tinham asas nas costas, que podiam voar, e tinham um olfato seis vezes mais potente do que o olfato de um cachorro, a audição muito mais potente do que a audição de um morcego, eram de uma estatura pequena, porém eram muito fortes. E eles eram os responsáveis por guardar os caminhos das galerias. Tanto é que quem entrasse nas galerias simplesmente desaparecia. E o que eu fiquei sabendo no site que eu tava lendo, cara, da revista UFO, é que no ano de 1924, durante a Revolução de 1924, em São Paulo, mais de mil soldados que foram transferidos para o Amazonas, próximo da Serra do Roncador, que é onde ficam essas cavernas, portanto, o local mais próximo de Ratanabá, simplesmente esses mil soldados desapareceram misteriosamente. E como também desapareceu misteriosamente várias e várias pessoas que foram em busca de Ratanabá. Agora, como que elas desapareceram? Não se sabe. Há relatos de pilotos de avião que, enquanto sobrevoam o triângulo onde estaria Ratanabá, simplesmente desaparecem ou caem misteriosamente. Como se fosse ali um triângulo das Bermudas. E como é que o pessoal do Projeto Dakila circulou por essas galerias? Eles circularam por essas galerias, primeiro porque tinham oxigênio, e segundo porque, segundo o próprio Urandir Fernandes de Oliveira, as paredes das galerias são fosforescentes, ou seja, elas têm iluminação própria, são autossuficientes. Por isso você não precisa de lanternas, nem de lampiões, nem nada, para poder caminhar pelas galerias. Mas você precisa de água e de alimento, porque as galerias são tão, tão, tão compridas, que tipo assim, não tem fim. E qual era o idioma que os Muril falavam? O idioma que os Muril falavam era o Irdim. Para quem não sabe, eu também não sabia, eu fui pesquisar, Irdim é a língua dos anjos, a língua das esferas, o idioma que comunica a todos os seres a partir da quinta dimensão da consciência, e a linguagem universal que suas almas conhecem e falam, para além do corpo etérico e do centro da vontade. Falamos o Irdim enquanto sonhamos. O dom das línguas de que falam as escrituras se refere ao Irdim, que é o idioma dos Muril. Cara, será realmente que Deus é brasileiro, velho? Nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que, segundo o Urandir Fernandes de Oliveira, ele sabe onde fica essa cidade, e não pode revelar para ninguém onde fica essa cidade. O que eu acho que é muito bom, que ele realmente não revele, porque se ele revelar, é muito provável que os caras queiram vir tomar a nossa Ratanabá na base da força. E eles vão acabar levando, né? Porque a gente não tem arma nuclear, a gente não tem defesa, a gente não tem nada, praticamente. Então, como que nós defenderíamos Ratanabá? Na unha? No dente? No grito? No arco e flecha? Bom, se você é um cara que tem muita grana, cara, e está vendo esse vídeo aqui, e quiser financiar uma expedição à procura de Ratanabá, eu serei o líder dessa expedição, juntamente com alguns outros amigos meus, geógrafos, historiadores, arqueólogos, e nós vamos em busca dessa cidade, quem sabe a gente encontra. Por quê? Durante as pesquisas do Urandir Fernandes de Oliveira, ele encontrou vários artefatos de metal, alguns de ouro maciço, como esses que você está vendo agora, que foram entregues para o IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E o IFAM simplesmente desapareceu com esses artefatos, segundo relatou Urandir Fernandes de Oliveira, e que mais tarde, o IFAM teria publicado no site da instituição, que encontrou mais de tantos mil artefatos nessa região, em que o Urandir indicou para o IFAM, mas só que eram artefatos caquinhos de cerâmica, e os artefatos de metal simplesmente desapareceram. Onde estão esses artefatos de metal? Será que algum deles é mágico? Será que algum deles nos transporta para alguma outra dimensão? Será que algum deles ativa a nossa glândula pineal? Nós não sabemos. Bom pessoal, como eu havia dito em um outro vídeo, nesse daí, que está aparecendo no card de novo, em que eu falo muitas coisas do Brasil, eu falei que eu falaria sobre a tecnologia liríndia brasileira. E eu cumpri a minha promessa, falando que nós temos sim a biotecnologia brasileira, e a prova foi mostrada nesse vídeo. Como eu também falei da cidade de Ratanabá, que está nas entranhas da floresta amazônica, e que o mundo inteiro está de olho nela, mas eles não sabem onde ela fica. Nem mesmo o próprio governo brasileiro sabe onde ela fica. Por isso que há toda essa lorota de que os caras querem tomar a Amazônia por causa de minério, e por causa de árvores, e de bioespécies, e não sei o que e tal. Não, cara. Eles querem Ratanabá. Ratanabá, Ratanabá. Os caras de outras tribos querem te tomar. E é por isso que eles estão desmatando a Amazônia, cara. Porque desmatando a Amazônia, é óbvio que eles vão encontrar Ratanabá. E é por isso também que sim, que esses países aí, ficam mandando milhares de ONGs para a Amazônia, com a desculpinha de que eles estão protegendo a Amazônia, e blá blá blá. E por isso eles mandam milhões de dólares para financiar essas ONGs, que não estão fazendo nada mais do que procurar por Ratanabá. A maioria deles, desse pessoal que trabalha nessas ONGs, segundo o próprio Urandir Fernandes Oliveira, são infiltrados dos governos dos outros países, em busca da nossa Ratanabá. Então, nós brasileiros, temos a obrigação de defender a floresta amazônica, de defender as nossas nascentes, porque nós precisamos de água potável, e de defender a nossa Ratanabá, cara. E também de guardar o nosso ET de Varginha, e também as tecnologias. E o governo tem a obrigação de abrir os livros e os documentos sobre o que já foi documentado e encontrado sobre ufologia no Brasil, para que os ufólogos tenham mais dados para encontrar mais coisas, cara. E deixar o nosso país, assim, tipo, melhor, entendeu? Tipo assim, se a gente pega uma tecnologia dessa, consegue desenvolver algum equipamento e vender para o mundo. Não vai, pelo amor de Deus, mandar para a China, para eles fabricarem lá e depois a gente comprar, né? Como a gente faz aqui com a nossa matéria-prima. Exporta toda a matéria-prima e depois compra o material pronto. Pelo amor de Deus, para com isso, mano. O Brasil tem muita riqueza, mas se nós não conservarmos essa riqueza e não transformarmos essa riqueza num patrimônio nacional, nós vamos perder o Brasil. Se você quiser participar do grupo do WhatsApp, o link está aí embaixo no vídeo, lembrando que lá dentro só tem doido, certo? Inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e nós nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho